O Brasil já tem 15% de obesos. O problema cresce entre a população adulta e também entre as crianças. É uma sobrecarga para o sistema público de saúde do país. O Brasil já tem 15% de obesos. O Brasil hoje vive um problema seríssimo de obesidade. Então, um em cada dois adultos brasileiros apresenta excesso de peso. Não há um agravo em saúde maior, com maior prevalência do que esse. É maior do que o sedentarismo e maior do que o tabagismo. Cada vez mais, as classes mais pobres hoje vêm desenvolvendo obesidade, devido ao excesso de consumo de calorias e de comidas de baixa qualidade. Existe uma bomba relógio em andamento. Isso é um quadro extremamente preocupante para os próximos 20 ou 30 anos no Brasil. Nesse ritmo, em 20 anos o Brasil vai se igualar aos Estados Unidos, onde a obesidade afeta um terço dos adultos e consome mais de 238 bilhões de reais por ano. Eles já sentiram, o que a gente está sentindo hoje, 40% de obesidade, há 10, 15 anos atrás. Só que a gente começou a importar esses produtos que eles engordaram. E agora a gente está na linha de começar a consumir esses produtos com baixo teor de gordura, de sódio e de açúcar. A gente continua correndo atrás do que eles estão fazendo. Se não houver uma mudança nessa trajetória, nós vamos sobrecarregar o sistema público de saúde com uma série de doenças que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos uma alimentação adequada. E o nosso sistema de saúde, ele já está deficitário, ele já não consegue absorver toda a população. Então, é uma sobrecarga e é uma perspectiva bastante assustadora. Quem vai tratar, quem vai cuidar dessa população? O alerta vermelho não é à toa. As doenças cardíacas são a principal causa de morte no mundo, junto com o câncer. A circunferência abdominal é um forte indicador do risco de infarte. Se a medida for maior que 80 centímetros para as mulheres e 94 para os homens, cuidado! Uma pessoa que ganha peso mais na região do abdômen, que esse ganho de peso está muito mais relacionado com gordura, isso sim seria muito mais preocupante. Eu tinha obesidade mórbida e passei uma noite no hospital fazendo um exame de polisonografia e eu tive 75 paradas respiratórias obstrutivas. Por sorte, eu estava no hospital. Você começa a ter dores nas articulações, você começa a ter alguns problemas que com a idade isso vai acentuando. Então, você não consegue fazer um exercício, você não consegue... Você cansa muito rápido. A obesidade, que não escolhe classe social, idade ou cor, está fazendo novas e impensáveis vítimas, crianças e adolescentes. Atualmente, nós temos um contingente expressivo de adolescentes com hipertensão arterial, com os níveis de colesterol aumentados, com tendência à diabetes e isso compromete o seu futuro, a sua vida adulta, uma vez que a sua capacidade de trabalho, inclusive, vai estar comprometida. Porque ele vai estar numa situação de tratamento, não mais de prevenção de uma doença. As preocupações são pela cronicidade, ou seja, anos de obesidade estão relacionados a aumento de risco. Existe uma preocupação grande em relação à obesidade infantil pelo fato da dificuldade em tratar. E se nada for feito, essas crianças vão se transformar em adultos com uma carga de doença muito maior do que hoje os nossos adultos vivenciam. Para garantir um futuro saudável, essas crianças precisam aprender a comer bem, dentro e fora de casa. Eu quero salado. Hoje você pega uma criança e ela passa muito mais tempo na frente da televisão do que na escola. Então, o que tem formado nossas crianças, nossos jovens, é em boa medida a televisão, que faz propaganda de alimentos que não têm uma preocupação com a formação nutricional. A preocupação, basicamente, é o sabor. E aí a composição, açúcar e gordura, é uma coisa maravilhosa. A pessoa, quando diz assim, eu estou comendo na escola e aí eu estou vendo que está todo mundo ganhando peso, eu falo assim, nossa, não botava teu filho nessa escola, não. Então, tem uma relação direta com a direção. Então, a direção tem que se envolver, os professores têm que se envolver. Por hoje, quando a gente faz educação nutricional na escola, a gente envolve todo mundo. A alimentação no colégio tem que ser também acompanhada por uma nutricionista. Uma nutricionista no sentido de que garanta que aquele menino, aquela menina, enfim, nossos filhos lá no colégio, tenha uma alimentação decente que não contribua para a obesidade. Atentas a isso, algumas escolas já oferecem uma merenda de qualidade, com alimentos nutritivos e de baixo teor calórico. Iniciativa que segue a mesma linha do trabalho do Ministério da Saúde. A gente tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa que oferta alimentação em todas as escolas públicas brasileiras. Esse programa, ele tem padrões específicos que as escolas devem adotar em termos de quantidade de frutas e hortaliças que tem que ter na semana. Tem toda uma discussão do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, já por mais de quatro anos, que é de levar práticas educativas para dentro da escola, práticas de saúde e nutrição para dentro da escola. A merenda escolar tem um papel importante na formação do hábito. Então, a definição de orientações dietéticas, a cobrança das famílias, inclusive, em relação a isso. E no setor público, a padronização de uma dieta que possa favorecer o combate à obesidade. Precisa haver um consciente coletivo de que somos todos responsáveis por intervir na progressão dessa doença que se tornou a obesidade, comprometendo seriamente a saúde das pessoas em todas as faixas etárias. Então, o fato de existir a política pública, infelizmente, não é o determinante para a sua execução, para a sua implementação e para a identificação de resultados. Jean sabe bem o peso dos quilos a mais na infância. Eu sempre estive acima do peso, desde criança. Hoje, as pessoas dizem a palavra bonita, bullying, mas a gente dizia que era maldade, porque a gente era destaque, todo mundo tirava chacota, principalmente na hora do recreio, a nossa lancheira era mais requisitada, todo mundo ficava imaginando o tamanho da nossa lancheira, o dinheiro que a gente ia gastar na cantina, sempre ficavam de olho na gente, isso era indiscutível, principalmente nas aulas de educação física, então, que a gente sofria mais ainda. Nós temos dois grandes desafios, porque um é o de tratar aqueles indivíduos que já estão acima do peso e o outro é de prevenir que a obesidade se torne presente naqueles indivíduos que ainda não são obesos, conter isso a longo prazo. Remédios para emagrecer, dietas de todo tipo, cirurgia. Em casos de obesidade mórbida, o tratamento mesmo é a cirurgia bariátrica, que reduz o tamanho do estômago. Nossa equipe acompanhou uma paciente antes e depois da operação e mostra outras histórias de quem transformou a vida. Hoje é assim, ninguém pode ser gordo. Então, as pessoas te olham e te veem como um ponto de referência. E olham para você como se você não se cuidasse ou como se você tivesse desistido da vida. Eu tenho medo de desenvolver diabetes, eu tenho medo de desenvolver hipertensão, eu tenho medo de desenvolver as doenças que são decorrentes da obesidade. Eu tinha uma pessoa que se encontrou comigo uma vez e falou assim, nossa, como você está gorda, mulher, parece uma porca. Ai, aquilo me chocou. A gente fica sentida, mas depois a gente fala assim, ah, quer saber, vou fazer alguma coisa para mostrar para aquela pessoa que eu não sou nada disso. Dar um trato no visual, cuidar da saúde, melhorar a autoestima. Não importa o motivo, mas sim a decisão de emagrecer. Para a grande maioria da população que apresenta excesso de peso, as ações são ações voltadas à prevenção e ao controle de hábitos não saudáveis. Então, é a promoção da alimentação saudável, é a promoção da atividade física, é o controle da hipertensão, por meio de medicamento ou controle do diabetes. A impressão que dá é que somente as pessoas de alto poder aquisitivo têm condições de fazer essas escolhas. De, ah, assim, eu vou para uma academia, ah, eu posso comprar os alimentos integrais, que são mais caros realmente. Isso não é verdade. A atividade física, ela pode estar presente em qualquer situação, para qualquer pessoa e escolhas alimentares saudáveis podem se ajustar à realidade de qualquer pessoa, de maior ou de menor poder aquisitivo. Os spas são uma forma válida de tentativa de perda de peso, porém, o que se aprende no spa deve ser praticado também depois que se sai do spa. Reeducação alimentar e atividade física, esse é o pilar do Vigilantes do Peso, método de emagrecimento criado na década de 60, que acompanha semanalmente a evolução dos associados. Nessas reuniões, as pessoas vêm toda semana, elas se pesam, buscam o apoio do grupo, da orientadora, tiram suas dúvidas, num ambiente acolhedor, né, e motivador. Não tem essa de ser homem, mulher, de jeito nenhum. O importante é você querer se cuidar, querer estar bem. Silvinha também passou pelo Vigilantes, depois de anos de tentativas frustradas para perder peso. Olha, o resultado na primeira semana foi maravilhoso, porque eu emagreci logo assim na primeira semana um quilo e duzentos. Para mim foi uma glória, sem medicamento, sem nada, só na parte alimentar mesmo. Comecei a sair daquela, criar uma rotina de atividade, coisa que eu era muito sedentária também, e eu não gostava de me exercitar, então comecei a fazer caminhadas. Só no Brasil são realizadas mais de 1.900 reuniões do Vigilantes do Peso todos os meses. Os encontros são divididos em duas partes, primeiro a pesagem e depois uma palestra, que ajuda os associados a mudar de comportamento com relação à comida. O programa já ajudou mais de um milhão e meio de brasileiros a emagrecer. É a primeira vez que participei, eu vim por causa da dieta do meu marido. Ele estava em sobrepeso, não tinha tempo de vir e eu comecei a frequentar. Gostei muito e ele acompanhando toda a dieta conseguiu em 40 dias perder 11 quilos. Teve um abaixamento do triglicérides fantástico e com isso continuei para toda a família. Você tem aquele limite, então você se disciplina e começa a mudar o pensamento quanto à alimentação. Ainda falta um pouco para perder, eu tenho ainda uma longa caminhada pela frente, mas eu estou feliz comigo por ter conseguido ter engraçado, não ter tomado medicação, que isso para mim é muito importante, os remédios, eu já não tolerava mais nenhum tipo de remédio e eu acho que era ruim. O problema é que muitas vezes as pessoas querem perder peso de forma rápida e aí apelam para dietas da moda. Nesses casos, a frustração é um sentimento muito comum. Todo gordo já deve ter feito no mínimo 10 regimes, da Lua, do Sol, Júpiter, Marte, seja qual for. Endocrinologista, então, aliás o gordo ele não tem um médico, ele tem o ISTA, que é o endócrino, é o cardiologista, é o nutricionista, é o ortopedista, é terrível. Eu já fiz tanta dieta, que eu sou um livro ambulante, eu só escrevi um livro de dieta, ah, emagreça, eu acho que eu daria um ótimo tocador de sanfona, porque o que eu já emagreci, engordei, emagreci, engordei, eu sou sanfoneiro natural. Fórmulas, tratamentos, academia, clínicas, estética, tudo, tudo. A novidade que aparecia, ah, tentava, né? Então, aí emagreceu, fica bonitona, não sei o que, papapá, e depois volta tudo de novo e volta em dobro. O tratamento da obesidade, de uma maneira geral, ele é considerado frustrante, porque nós não temos opções muito eficazes. O grande pilar do tratamento da obesidade é a modificação do hábito de vida. Então, modificações alimentares e estímulo, incentivo à atividade física. Em alguns casos, é possível lançar mão de emagrecedores. O que é muito comum é o paciente utilizar a medicação, utilizar as chamadas fórmulas, e depois voltar a ganhar peso novamente, chamado efeito sanfona. Isso é muito comum, porque o paciente quer deixar todo o papel da perda de peso para a medicação. Esse tratamento deve ser muito individualizado, e hoje ele não é recomendado para indivíduos que tenham risco cardiovascular definido. Mas a prescrição indiscriminada ainda é bastante comum. Eu me entupi, literalmente, de anfeptaminas. Aí sim, obtive perda de peso e tal, mas era terminar de tomar os comprimidos e voltava. E não era sadio, porque tinha queda de cabelo, a imunidade cai, então você está sempre gripada, sempre desenvolvendo um terçol, uma gripe. Isso é bem recorrente. Eu passava muito mal, eu tomei um medicamento que era manipulado, que eu fiquei duas noites em claro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu suspender a venda do inibidor de apetite mais popular no mundo, a sibutramina, proibida na Europa e sob restrição nos Estados Unidos. O tema foi alvo de debate no Senado. Esses produtos que hoje estão disponíveis, eles são seguros e são eficazes? Essa é a resposta que a Anvisa tem que deixar absolutamente esclarecida para a sociedade. Nós não podemos conviver com dúvidas a respeito disso. Até o momento, nós não recebemos contestações robustas e substanciais sobre essa questão. O fato de você excluir das possibilidades de tratamento os medicamentos para emagrecer não vai tratar a obesidade e nem vai reduzir a falha da formação dos médicos quando se diz que eles estão prescrevendo mais do que devia. E nem vai resolver o problema do tráfico de medicamentos. Então, é uma medida que prejudica quem faz o dever de casa, quem faz tudo direitinho. Se realmente for retirado do mercado essas medicações, como já foram tiradas várias, vão ficar poucas opções no assinal terapêutico do endocrinologista, que é quem em geral prescreve essa medicação, para tratar o paciente adequadamente. E quando o trio dieta, exercício e remédio não resolve? Aí, a cirurgia bariátrica é uma opção. As regras são claras. Só pode ser operado o paciente que tem peso estável há pelo menos dois anos, já tentou emagrecer e é obeso mórbido ou moderado, com outros fatores de risco associados, como diabetes e hipertensão. Há 11 meses, a Denise vem se preparando para fazer a cirurgia de redução do estômago. E agora faltam poucos minutos para a operação. Como é que está a expectativa para a vida que vai nascer, para a vida que vem agora pela frente? A expectativa está grande. Nossa, estou muito feliz por ter chegado a minha vez já. Muito feliz. Estou muito ansiosa pelo futuro, para o que vem agora. Está bom, Denise. Boa sorte na cirurgia. Tchau. Estou achando tranquilo, sem problema. Primeiro porque a gente não sente fome, né? Não sente fome alguma. Mas tranquilo, sopinha, suquinho, caldinho. Está aceitando bem a dieta dela, que vai começar a ser evoluída, agora está em líquida, vai começar a aumentar um pouco, né? Está tomando as vitaminas, está sendo muito satisfatória a evolução dela. Denise foi operada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Aqui, o rigoroso pré-operatório é rotina. No começo, eu achava assim, eu achei isso uma coisa muito cansativa. Nossa, são mil exames para a gente fazer. É muita coisa, muito exame. Todo dia tinha que estar aqui no hospital. E era médico para isso, médico para aquilo e tal. Mas aí eu fui vendo que isso aí era uma coisa necessária. Eu fiquei no grupo durante seis meses, para elas me darem o hábito, porque eu já estava apta a ficar aí para a cirurgia. A preparação da psicologia e da nutrição são, entre aspas, a preparação mais longa que a gente tem aqui. Isso tem um motivo. É importante que o paciente, além dele não ter doenças psicológicas associadas graves, como depressão severa, tentativa de suicídio, é importante que ele compreenda o que vai acontecer com ele no pós-operatório, como é que o corpo dele vai se comportar no pós-operatório. A gente acredita em modificação de comportamento. É possível mudar. É difícil? Muito. Mas é possível. E o que a gente vê? Casos de insucesso. A gente vê que esse paciente não estava pronto, em termos de modificação de repertório comportamental, para estar se engajando no que deve ser feito após a cirurgia. E aqui no hospital a gente tem esse cuidado. Além de sessões individuais, as pacientes e psicólogas também se reúnem em grupo. Não era o que eu estava esperando para mim, não era o que eu estava pensando em nove meses, vindo aqui todo dia, sabe? Sofrendo. Eu saía de casa quatro e meia da manhã para chegar aqui oito, sabe? E agora chegar assim e falar, não, você vai ter que colocar o balão por seis meses. Gente, vocês não acham que isso é pior? Eu sou uma gordinha extremamente saudável. Isso tem me ajudado muito. E agora é esperar, né? As pessoas que entram para esse grupo, que entram com o intuito de fazer cirurgia bariátrica, querem vida nova. Querem nova vida. Querem viver, experimentar algo diferente no fato de experimentar ter saúde. A equipe médica, você sente o amor deles por você. Eles te acompanham porque é muito... Eu vejo muitas pessoas que fizeram redução em um hospital particular e eles não têm o equipamento que nós temos. Não sei se pagar, né? Lógico. E eles não, eles se preocupam com você depois. A cirurgia mais popular é a do bypass, que significa desvio. Nela, o estômago é dividido em duas partes. Uma grande, que fica inutilizada, e uma pequena, por onde vai passar a comida até o intestino. Com isso, a capacidade do estômago, que era de dois litros, ou dez copinhos cheios, como este, cai para apenas 80 ml. Ainda assim, a técnica é hoje a que apresenta os melhores resultados. Em torno de 75% a 80% dos pacientes, ao longo de 10 anos, mantém perdas de peso duradouras. 15% dos pacientes podem voltar a ter obesidade grau 1, depois de 10 anos. Isso aí já comprovado por estudos suecos. Então, é uma coisa importante que a gente liga, que a cirurgia não faz milagre. O paciente tem que fazer absolutamente toda a sua parte para que a cirurgia tenha efetividade. A gente sabe que ela funciona, a gente sabe que ela realmente alterou padrões de perda de peso ao longo dos anos, que ela alterou a sobrevida dos pacientes, é para isso que esses pacientes operam. Essa não é uma cirurgia estética. A cirurgia, como a gente enfatiza, ela é irreversível. Desistir, não quero mais. Então, se você está tomando essa decisão, tome a decisão consciente. Eu vou voltar a ser um bebê. Tudo, meu autostal vai ficar melhor ainda. Se era melhor, vou ficar melhor ainda. Nossa, me arrependi de não ter feito antes. A minha expectativa de vida agora, de saúde agora, é muito maior. Veja daqui a pouco a receita de bons hábitos. As pessoas felizes que chegaram ao peso certo. É o que você confere no último bloco do Repórter Senado. E hoje a dia, eu vou pedir para a gerestra que sejaalled. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti